A Amazônia teve o pior mês de agosto em queimadas dos últimos 12 anos. Foram mais de 33 mil focos de incêndio registrados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados divulgados também apontam, gente, que o índice para o mês está acima da média histórica, que é de 26 mil focos de queimadas. No acumulado do ano até agosto, a Amazônia já soma mais de 46 mil registros de focos. No mesmo período do ano passado, o número foi de aproximadamente 39 mil focos de incêndio.